Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pró-Suzana e estou aqui para mais um Adoro Ciências. Vem cá, me conta uma coisa, você gosta de ouvir música? Eu também gosto. E de barulho, você gosta? Eu acho que de barulho ninguém gosta, né? E você sabe explicar como é que a gente consegue ouvir as coisas? Já parou para pensar sobre isso? E o que é o som? Também já se fez essa pergunta? Bom, eu sei, eu tenho feito aí muitas perguntas para você, mas é porque esse é o tema do nosso Adoro Ciências de hoje. Nós vamos falar sobre o som. Legal, né? Nesse nosso encontro de hoje eu vou te ensinar a fazer um alto-falante caseiro para dar uma melhorada no som do seu celular. E também vou te mostrar como confeccionar alguns instrumentos utilizando sucata. Bacana, né? Mas antes, que tal a gente falar um pouquinho sobre o som e suas características? Vem comigo que eu vou te mostrar. O som é qualquer coisa que possamos ouvir. Na física, o som é descrito como uma onda mecânica capaz de se propagar pelo ar e também por outros meios, como a água, fazendo com que suas moléculas vibrem. A velocidade aproximada do som é de 340 metros por segundo. Por ser uma onda mecânica e necessitar da vibração de moléculas para ser transmitido, o som não se propaga no vácuo. As ondas sonoras não são todas iguais. Elas possuem diferentes frequências que vão das mais baixas para as mais altas. Para entender isso, imagine que você e um amigo estão brincando com uma corda. Seu amigo segura a corda enquanto você começa a produzir ondas, balançando uma extremidade para cima e para baixo. Quanto mais rápido você fizer esse movimento, mais ondas vão surgir na corda. E quanto mais alto você levantar a sua mão, mais altas serão essas ondas. A frequência do som é medida em hertz. O ouvido humano consegue ouvir sons dentro de uma faixa de frequência que vai de 20 hertz a 20 mil hertz. Outros animais são capazes de ouvir faixas diferentes e por vezes muito maiores que o ser humano, como é o caso dos morcegos, cães e gatos. A amplitude de uma onda sonora define a quantidade de energia que ela carrega, também chamada de intensidade. É ela quem define o valor com que ouvimos um som. Amplificar o som é aumentar sua energia e, consequentemente, o seu volume. Agora que a gente já sabe um pouco mais a respeito do som e das suas propriedades, que tal a gente anotar quais são os materiais necessários para fazer as nossas experiências de hoje? Eu vou te dar aí um tempinho para você ir buscar o seu caderno e o seu lápis para anotar o que a gente vai precisar. Solta o reloginho. Prontinho? Pegou aí o seu caderno e o lápis? Agora é o seguinte, eu vou te mostrar primeiro quais são os materiais para a construção do alto-falante caseiro, tá? Então, anota aí. A gente vai precisar de um tubo de papelão. Esse tubinho aqui eu tirei do papel toalha, aquele que a gente usa lá na cozinha. Nós vamos utilizar também dois copos descartáveis. Só que esses copos descartáveis, eles têm que ser de plástico mais resistente. A gente vai usar também canetinha colorida, tesoura e o celular para poder fazer um som. Agora, anota aí quais são os materiais para a construção dos instrumentos musicais caseiros. Agora, a lista de materiais para fazer os instrumentos caseiros é a seguinte. Uma lata vazia, um pedaço de papelão de um tamanho suficiente que a gente consiga fazer dois círculos usando o fundo da lata. Vamos usar também fita adesiva, duas tampinhas de garrafa pet, uma canetinha, um pedacinho de barbante, algum grão que você tenha aí. Eu estou usando milho, mas pode ser feijão, pode ser arroz, pode ser pedrinha que você acha e cata lá no quintal. Então, fitinhas coloridas, essa daqui é opcional, tá? Vamos precisar de tesoura. Vamos usar quatro palitinhos de churrasco ou quatro gravetos que você tem aí fininhos e uma garrafa pet. Anotou direitinho? Então, agora eu vou te mostrar como é que faz. E a gente vai começar com o alto-falante caseiro. Vamos lá. Bom, já estou aqui com o material que eu preciso para fazer o alto-falante caseiro. O funcionamento desse alto-falante basicamente é o seguinte. Os copinhos vão funcionar como caixas acústicas. Eles vão amplificar levemente o som que sai do seu celular. O tubo vai servir para direcionar as ondas sonoras que vão sair do seu celular e vão ser, então, direcionadas para os copinhos. A tesoura e o lápis é só para a gente fazer o encaixe. Então, o primeiro passo é o seguinte. A gente vai medir no copo a abertura do tubo porque a gente precisa fazer um recorte de modo que fique o mais encaixadinho possível. Então, a gente vai agora desenhar o formato do tubo para a gente recortar. Vamos lá. E agora que eu já fiz o desenho, eu vou recortar. Atenção! Recorta com cuidado. Se precisar, chama um adulto, tá certo? Agora a gente vai encaixar o tubo de papelão. Agora sim, a gente já tem a base do nosso alto-falante. Você tem que posicionar os copos para a mesma direção. Por fim, a gente vai medir com o celular o tamanho da abertura para a gente encaixar o nosso celular aqui dentro. E agora eu também vou recortar o tubo. Vai ficar esse espaço para a gente encaixar o celular. E agora, o próximo passo é a gente pegar o nosso celular, colocar a música e encaixar aqui na nossa estrutura do alto-falante caseiro. Olha, gente, é interessante a gente remover a capinha do celular, tá? O efeito vai ser bem melhor. Esse é o som do meu celular sem o alto-falante. E esse é o som do celular com o alto-falante caseiro. O som fica mais distribuído pelo ambiente. Parece que consigo ouvi-lo de vários lugares. Legal, né? Agora vamos lá aprender a fazer os instrumentos caseiros? Para começar, eu vou te ensinar a fazer um instrumento chamado cabuleté. Ele é muito legal e divertido e fácil de fazer. Então, a gente vai pegar a latinha e nós vamos desenhar com ela dois círculos no nosso papelão. Agora nós vamos recortar esses círculos. Prontinho. Agora a gente já tem os nossos dois círculos de papelão. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o barbante e a gente vai medir um tamanho que consiga atravessar o círculo completamente e que sobre mais ou menos quatro dedinhos de cada lado. Então, vou medir aqui. E vou recortar. Agora você vai pegar as duas tampinhas e com muito cuidado vai fazer um furinho bem no meio de cada uma. Se for preciso, chame um adulto para isso. Cuidado para não se machucar, tá? Agora a gente vai passar o barbante por dentro do furinho e dar um nó para a gente prender. Se o seu furinho ficou muito largo, você pode pegar um pedacinho de fita adesiva e prender o barbante com ela. A gente vai ficar com as duas tampinhas assim. Agora a gente vai passar o barbante aqui pelo meio e nós vamos pegar a fita adesiva e vamos colar esse barbante aqui. Agora nós vamos pegar a outra metade do círculo e vamos encaixar assim. Vai ficar desse jeito. E a gente vai passar a fita adesiva para firmar um círculo no outro. Aqui vai uma dica. Pegue pedacinhos pequenos e vá colando nas bordas. Agora chegou a vez dos palitinhos. Nós vamos encaixar os palitinhos aqui por dentro do papelão. De modo que fique assim bem firme. E agora com a fita adesiva, a gente vai dar voltas ao redor desses palitinhos para a gente fazer o apoio. E você pode usar as fitinhas coloridas para decorar o seu instrumento. Mas lembrando que isso é opcional. Bom, o meu já está aqui e agora é só girar e a gente tem as tampinhas batendo no papelão e fazendo maior barulho. Este é um cabuletinho. Este é o primeiro instrumento. Vamos confeccionar agora um tambor. Para confeccionar o tambor é muito simples. É só utilizar a latinha de cabeça para baixo. E você tem o seu tambor. Você pode decorá-lo ou você pode ainda experimentar passar a fita adesiva grossa pela abertura da lata. Você tem que passar a fita várias vezes para que você faça a cobertura completa e a fita tem que ser bem esticada. Assim, você vai ter um som diferente da parte de cima do que da parte de baixo. Outra coisa interessante é que, a depender de como você segura a latinha, o som sai diferente. Observe. Outra coisa, a depender do lugar aonde eu bato na latinha, o som também sai diferente. E mais, você pode usar pequenas madeiras, lápis, para fazer de baqueta e você vai ter mais sons diferentes. Se é para fazer barulho, então, o tamborzinho de lata é uma boa opção. E por último, eu vou te ensinar a fazer o chocalho. A gente vai pegar a garrafa e vai cortar o fundo e a boca da garrafa. Então, a gente vai encaixar essa parte de cima com a parte de baixo. E a gente vai passar a fita adesiva para firmar as duas. Você pode, assim como no cabuletê e no tambor, passar as fitinhas coloridas para decorar o seu chocalho, tá? E o próximo passo, então, é encher o chocalho com os grãos que você escolheu ou com as pedrinhas. Para finalizar, a gente vai pegar o meio da garrafa, vai abrir e a gente vai pegar esse meio recortado e vai dobrar bem apertadinho para fazer um canudinho, assim. E a gente vai colocar aqui e quando a gente soltar, ele vai ficar bem encaixadinho. Dá uma ajeitadinha. Passa a fita adesiva ao redor. E com a fita adesiva, a gente tem que também tampar aqui a entrada. E agora é só se divertir. Faça os testes com outros materiais. Utilize grãos de arroz, utilize pedrinhas e vai testando. E nós construímos no programa de hoje quatro coisas para estudar o som. O nosso alto-falante caseiro, o nosso tamborzinho, bem simples de fazer, o nosso chocalho e também o cabuletê, esse instrumento de origem africana. Muito, muito legal. Vocês gostaram do nosso encontro de hoje? Ficou com vontade de fazer algum desses instrumentos ou o alto-falante caseiro? Se fizer, não esquece. Tira uma foto, faz um videozinho, posta lá no Instagram e me marca. O meu endereço é o arroba prof.suzana.santiago. Eu te espero por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que se divirtam bastante construindo esses instrumentos e que tenham aprendido bastante também sobre o som. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho